Tinha o seu sorriso no caminho Que eu quero passar pra minha mão Hoje pra você eu sou o espinho e o brilho O espinho não faça um cabelo Eu sou a minha irmã do junteiro e não faça um cabelo Eu sou a minha irmã do junteiro e não faça um cabelo Tinha o seu sorriso no caminho Que eu quero passar pra minha mão Hoje pra você eu sou o espinho e o brilho O espinho não machuca a mão Eu sou o espinho e o brilho 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 Eu sou o brilho Eu sou o espinho e o brilho Eu sou 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 o espinho e o brilho Eu sou 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 o brilho Pega-se da lua, o sol não vai te ver Pega-se da lua Quando eu beijo por cê Aí eu sigo a minha E não sou família, eu não sou um amor E não sou eu, eu não sou o amor E eu sou um amigo, eu não sei Sou de novo, eu não sou Sem que eu só me derroba A gente já segue o ar e a dor Quando eu fiz uma encolhecida A idade de uma banqueira Eu sou na minha estoura E eu estou em nosso caminho sem razão E eu não sei quantas vezes Subi o mundo a ver Sempre o sol me quebrou E cansei por causa do mal O tempo é risado que eu Não posso mais cantar Seu caminho, senti saudade Ao além do meu coração O tempo é baixinho No meu piso vai morrer Toque embaixo dela Só para a galera que está cantando Eu sou na minha estoura Vamos aqui, vai lá E eu sou na minha estoura E a minha estoura Eu sou na 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 minha estoura E eu sou na minha estoura 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 Eu sou na minha estoura